E aí meus queridos e minhas queridas, bora pra essa receita que é muito gostosa Não faça batata sem antes de ver essa receita Primeiramente a gente vai cozinhar as batatas Lembra de tirar esses machucadinhos se tiver na sua também E cortar em quatro Pode fazer com a batata normal, eu comprei essas de conserva Porque tava na promoção na feira Daí eu vou colocar pra cozinhar até que ela fique al dente Então sempre presta atenção, vai colocando ali com o garfo Pra ver se ela já está macia E é importante colocar umas duas colheres de café de sal Porque tem que dar aquela salgadinha O mesmo aconteceu aí com a cebola Comprei ela porque tinha que levar a batatinha com a cebola que saia na promoção Então já aproveitei e já levei as duas Bom, vai cortar ela em julienne Corta o mais fino que você conseguir E quando a batata estiver cozida Tem que estar nesse ponto Macia, mas não molenga E nem crua, né? Então tem que estar no ponto ideal Escorre e passa uma água pra ela dar uma parada no cozimento Feito isso, na frigideira a gente vai colocar as nossas cebolas Lembrando que aí tem mais ou menos umas 10 Então se você for usar uma grande Pode usar aí de 3 a 4 cebolas Sim, é bastante cebola Feito isto, coloca o açúcar mascavo Rafael, vai ficar doce Gente, não fica doce Pode ir na fé Você vai colocar uma colher de sopa bem cheia E se você achar que não pegou tanta cor Pode colocar mais meia Deu aquela dourada Lembrando de fazer em fogo médio pra baixo Coloca as batatas E mexe bem pra tudo se envolver Só coloca o óleo na batata Na batata não, na cebola Aí eu vou finalizar com o limão Mas fica a seu critério Não precisa colocar limão se você não gostar Ou você pode colocar até mais que um E também coloquei orégano Mas coloca o tempero que você achar mais gostoso E é isso Se ficou até aqui não esquece de se inscrever E acessar o site Fora isso vem comigo E aí